Música O Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, o Fonacate, reuniu na sede do Sindileges, sindicatos e associações para definir estratégias de apoio a temas de interesse da sociedade e dos servidores, entre eles, reforma política, combate à corrupção e a lei geral de concursos. Integrantes do Fonacate se reuniram em assembleia na terça-feira, 9 de julho, no auditório do Sindileges, para discutir temas de interesse dos servidores e da sociedade, tais como reforma política, transparência, controle social, combate à corrupção e lei geral de concursos. O diretor interinstitucional do Sindileges, Olavo Filho, reiterou a importância do Fonacate e afirmou que o Fórum deve intensificar a luta por melhoria para os servidores, aposentados e pensionistas. Nas reuniões da Fonacate foram debatidas as matérias de tramitações no Congresso Nacional que trata dos servidores ativos e inativos. Matéria é essa que são defendida e sempre serão defendida pelo Sindileges, na atualidade. O presidente da Auditar, Leonel Coimbra, alertou sobre as propostas apresentadas ao Senado que podem intimidar a atuação dos auditores do TCU. Para ele, as entidades do Fórum não poderiam ter outro posicionamento, além de repúdio à ação, que vai de encontro também às aspirações populares contra a corrupção. E não poderia ser outra posição do Fonacate que não de repudiar veementemente esse tipo de proposição. Especialmente num momento em que a população vai às ruas, comemora a rejeição da PEC 37 e demanda um maior rigor no combate à corrupção. Roberto Kupski, presidente do Fonacate, reconheceu que o Fórum não se preocupa apenas com a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade, como também tem papel fundamental na representação de mais de 80 mil servidores públicos. Nós vamos, então, discutir a nossa colaboração com esta reforma política, a questão da meritocracia, vamos aproveitar para dizer que a RP passa pelas carreiras de Estado, inclusive esse pleito que a sociedade faz de melhoria no serviço público. O Fonacate vai promover um seminário sobre o papel das carreiras de Estado na reforma política. O Fórum vai dar a sua contribuição sobre o controle social, a transparência e o combate à corrupção. Acontece no dia 7 de agosto no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.